Com o mês caminhando para o fim, a gente não pode deixar passar em branco a campanha Março Lilás. A iniciativa é voltada para o combate e prevenção ao câncer de colo do útero, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Essa é a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no país. Assunto para homens e mulheres ficarem ligados, já que existe vacina para os dois. Gotas de Esperança marcam a trajetória de quem luta pela cura do câncer de colo de útero. Nossa equipe de reportagem conheceu a Mariana. A paciente do NEO, Núcleo de Especialidades em Oncologia de Governador Valadares, explica que descobriu a doença cedo. Aos 23 anos, ela foi acometida por diversas dores. Então, eu descobri, eu senti muita dor no pé da barriga, deu inchação na barriga, eu não conseguia andar direito, não conseguia andar lá de bicicleta, até moto, se eu fosse pilotar, não conseguia, porque dava-se o papo e eu sentia muita dor. Hoje, Mariana foi diagnosticada com metástase. De acordo com os médicos, a doença na paciente não tem cura. Mariana se apoia no tratamento paliativo e aconselha outras mulheres. O que eu falo para as pessoas é que elas cuidem mais, principalmente as mulheres, façam mais preventivo, duas ou três vezes ao ano, porque eles falam que é uma vez só, mas eu recomendo fazer a mais por conta disso, que o câncer ele está demais. Ele não vê idade, não vê cor, não vê riqueza, pobre, rico, não vê nada. O câncer no colo de útero é a quarta maior causa de morte de mulheres, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Uma das formas de prevenção é a vacina contra o vírus HPV, bem como a visita de rotina ao ginecologista. É importante, então, a mulher realizar o exame do Papa Nicolau preventivo, né, para detectar as lesões pré-malignas e impedir que essas doenças venham a evoluir para uma doença invasiva. E assim ter um sucesso no tratamento, né, e a paciente ter uma vida saudável e normal. A profissional de saúde esclarece que o câncer é ocasionado por meio da contaminação pelo vírus HPV. Ainda segundo a médica, a doença tem cura e o tratamento pode ser mais eficaz nos estágios iniciais. Para algumas mulheres, a doença pode ser silenciosa, não ter nenhum sintoma. Porém, algumas mulheres podem ter sintomas, como sangramento após relação sexual, dor na relação, dor pélvica, corrimento vaginal anormal e sangramento vaginal anormal também. Se apresentar esses sintomas, é importante, né, que essas mulheres estejam procurando o auxílio do ginecologista para que seja avaliado e feito, né, o tratamento de forma correta. A vacina, ela é muito importante porque ela reduziu, né, os casos de câncer do colo uterino, inclusive nos países mais envolvidos que essa vacina já vem sendo aplicada há muitos anos atrás. A gente vê que houve uma redução grande, né, desses casos. Então, a vacina, ela é muito importante e ela é oferecida na rede pública para as meninas de 9 a 14 anos e para os meninos de 11 a 14 anos, fazendo assim com que reduza essa chance de contaminação com o HPV.